Quais seriam sintomas, sinais que uma doença psiquiátrica, alguma coisa, um sofrimento psíquico, pode estar acontecendo naquela criança? Tem dois lugares que eu vejo como muito importantes para a gente abordar. Eu acho que é a escola e os professores. Os professores precisam, a escola precisa ser sensível a isso, a escola precisa tratar sem preconceito, porque vocês sabem, o bordão mais comum é quem quer se matar, se mata. E eu penso que o outro lugar que tem que estar alertado é na atenção primária. O médico da atenção primária tem que ter algum equipamento, e eu acho que a gente tem que ir treinar, a gente tem que chegar nos nossos colegas com treinamentos, com estratégias prontas. Os países, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que a gente tenha um pacote de proteção, de profilaxia do suicídio agudo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Então, eu acho que são os dois lugares mais importantes. A atenção primária, incluindo, claro, pediatras, e a escola sensibilizada para esse diagnóstico como uma condição de risco real daquele momento. E que, na verdade, assim, não existe saúde, né, o diretor da OMS que falou isso, né, sem saúde mental. Legenda Adriana Zanotto